Olá meus queridos, tudo maravilha? Pessoal com grande honra e satisfação Eu quero apresentar mais um vídeo É o vídeo em sequência do vídeo da adaga Um vídeo que eu já postei, está na descrição do link aqui Tem o vídeo do desafio da Lima Então eu fiz uma adaga E agora pessoal, eu quero apresentar para vocês É um pouco do processo Siga, vai ser legal Meu nome é Darcy Trabalho com faca custom, com telaria São facas artesanais Então quem puder seguir e acompanhar É se inscrever no canal Acionar o sino de notificação para estar sempre recebendo os vídeos Estou sempre postando vídeo pessoal De várias coisas Tudo que eu acho interessante Que agrega alguma coisa para o pessoal Eu estou filmando e postando Então agradeço a cada um de vocês Siga no Instagram E quem quiser pessoal É ter o interesse aí de entrar em contato É... Conhecer o nosso trabalho Fazer uma visita É... Eu achei que ficou muito legal Muito interessante Um passo a passo aí da... De uma Lima antiga, né? Com mais de 40 anos Que é do nosso querido amigo Thiago Ele trabalha aqui no Agropecuário em Piranguinho E me deu essa oportunidade E me deu essa oportunidade De estar fazendo essa daga E com certeza com muito orgulho Eu peguei E vou mostrar para vocês Alguns detalhes Uma sequência Algumas fotos E algumas filmagens que a gente fez no processo Não dá para postar muita coisa Devido Ser sozinho, né? A cutelaria é uma empresa única De um funcionário só Porém Somos de tudo, né? Somos o faxineiro O comprador O vendedor O fabricante É o... É o serralheiro É o soldador É o eletricista É o mecânico É tudo, pessoal A gente tem que dar os pulos E fazer de tudo Para conseguir fazer realmente Algo de qualidade E perfeito, né? Estamos buscando cada dia A nossa perfeição Perfeito é somente Deus Mas a gente busca aquilo Que ele nos ensinou Maravilha? Segue o vídeo aí, pessoal Espero que vocês gostem Fiquem com Deus Segue o vídeo E aí E aí E aí Então, Thiago Só para você Tomar um gostinho Eu fiz essa guarda Aqui, ó Eu não sei Se você ia gostar Fica assim Mas daí eu achei Que... É meio que comum, né? Meio que igualzão A todos Eu estou trabalhando Em cima dessa aqui, ó O que tu acha? Deu um design melhor? Tchau! 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 Se inscreva no canal. Bom dia meu povo. Maravilha. Vamos fazer uma marcação aqui. Uma eletrocorrosão. Os cuidados que a gente tem que tomar. São os mais severos. Como você imagina. Você com uma ferramenta pronta. Todo o trabalho adquirido. As vezes você erra no processo. Você está perdendo a sua peça inteira. Então todo o cuidado é pouco. Já deixei bem vedado aqui. Mas vai dar certo sim. Primeira coisa é ter fé pessoal. Vamos colocar aqui na cor escura. Aqui o processo pode se dizer que é simples. Aqui a gente usa água e sal. A gente usa um sistema de contato. A gente usa um ponto positivo na lâmina. E agora a gente simplesmente. Coloca. Para dar o. Choque térmico aqui. Vocês repararem. Pode ver que até é frita. Um processo até simples de se fazer. Mas todo o cuidado é pouco. Porque se você colocar o adesivo. Tipo. Ao contrário. O lado errado. Não vai pegar legal. E ter calma. Calma. Paciência. A calma e a paciência. Eu acredito que é a base de tudo. Então pessoal. Fez o início aqui. Dá uma limpadinha. Dá uma verificada. Mais um pouquinho. Isso aqui é uma adaga. Encomenda do Thiago. Grande colega nosso. E o objetivo dessa adaga aqui. É mais uma divulgação. Uma coisa que ele quer muito. Que. Ele já foi enganado. Com alguns coteleiros. Então. Eu quero honrar essa parte. Fazer algo para ele. Bem caprichado. Para que. Ele possa confiar nas pessoas. As vezes por causa de um ou outro. Complica a vida das pessoas honestas. É um sistema pulsão. Mas nem tudo aceita esse sistema pulsão. Como é que eu vou pulsionar isso aqui. A quente. Maravilha pessoal. Então o sistema é esse. Fecha o olho. Colocar bem próximo aqui. Olha como fica. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Eu já mostro para vocês. Calma aí. Se eu desse um bom. Mas eu. Deixa eu deixar. Tchau, tchau. É um. Se inscreva no canal Se inscreva no canal